e bem-vindo pilotos a mais um vídeo no canal do nem de speed drifter e hoje eu espero conseguir aí chegar no diamante eu tô no platina um já nas corridas finais das cinco para subir de rank eu já ganhei a primeira e resolvi compartilhar com vocês se eu vou subir o rank ou não chegar no diamante com o míssil vermelho sim eu joguei com o míssil vermelho e o rei possui dois carros classe c até o momento eu comprei acabei de comprar finalmente eu comprei o fantasma branco eu pretendo começar a usar ele para ver a diferença se o sintoma diverso não para falar a verdade joguei duas corridas com ele do quando estava no platina 2 e agora já tô no platina 1 joguei duas corridas e continua jogando com o míssil vermelho eu queria mostrar para vocês que é capaz na corrida de itens vocês evoluir aí né conseguir um ranking alto com carro classe c eu gosto mais do rei quando cachorrinho inclusive eu acho que eu devo até comprar ele quem sabe futuramente para diversificar um pouquinho aqui com vocês mas mostrar que o míssil vermelho ele também é um carro competitivo então estamos no final da platina 1 já nas corridas finais e vamos gravar as últimas corridas e descobrir se eu vou conseguir pegar aí o diamante 5 ou não e inspirar vocês beleza então vamos caçar aqui lembrando que a maioria das vezes eu não joguei com alguns amigos normalmente só jogo com um que é o meu marido aqui eu vou pareço um pobre sendo pegando de gaiata e o rico né que olha a diferença aqui óbvio né ele já participou aí de alguns vídeos aqui no canal ele é o que eu mais jogo aí eu faleci um jogo tanto com ele que eu pedi ele em casamento falei cara nós nascemos para pilotar juntos e ele todo o príncipe me mandou aí e sei lá o que do casamento a coroa do casamento anel aliança enfim mas infelizmente ele não tá agora aqui para ver aí a minha ascensão ele tá até lá no diamante 4 então tem que alcançar aí o meu maridão e vamos ver se a gente acha dois pilotos que tenham um pensamento coletivo para me ajudar a subir aí no ranking então bora correr bora correr não né bora pilotar que bora correr no sonic force speed battle que você e vocês não conhecem há uma série também aqui do canal do jogo de sonic que é muito bacana também e aí eu sempre mulambão né só nada parecido aí para essa galera só eu com o carro vermelhinho não temos mais um vermelhinho é bom que você já sabe aí o que vocês podem enfrentar dá muito fantasma branco aqui não é da fantasma branco em todo canto não sei se o fantasma branco é o ideal para corrida de itens todo mundo na frente então toma todo mundo aí também vamos lá é falando em pulso duplo né que estou usando aqui ó ele é muito importante que você saiba utilizar esse impulso duplo ou pegue um vídeo ensinando como usar esse impulso duplo aqui no canal chegado tá perdido aí e é o vídeo anterior a esse tá vai tá passando o card aí em cima para vocês clicarem e depois abrir esse vídeo e ver no final do final desse vídeo você descobrir como é que é o impulso duplo né esqueci como chama também nitro dupla sei lá tá tensa aqui que estamos só em último peguei dois itens cabuloso estão usando um anjo aí não sei pra quê alguém solta um ovni nesse caboclo aí não não queria um ovni né que chatice e não deu pra pegar dois itens mas vamos lá usou o anjo o cara você tá com o item aí ó solta o item misericórdia passou ainda tá bom né pelo menos acertou aqui não tô vendo nada tô querendo me mirar uma bananinha acertei ah tô cabuloso mesmo hein dois escudos fala sério passo pra alguém usei né porque eu tenho que pegar o item aqui acertou isso aí o inferno hein o que que aconteceu ali comigo toma pô deixou meu amigo ali zerado três inimigos atrás de mim vai ser tenso ah pô usou um anjo aí no negócio mas enfim vamos lá vem o escudo ae já deixa eu usar o escudo aqui era inimigo ah vou levar a sério opa bom 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 opa combosa me empurrou o que é isso combosa me passou deu vitória deu derrota tá segundo lugar ali não entendi como assim pô o combosa tinha me empurrado hein tá gravado aqui a picaretagem foi pro youtube e ganhei um x por isso mas enfim vamos lá pra segunda corrida então curuzinho os dedos por mim galera olha só 21 teve um ali que ajudou né mas teve outro ali não foi muito colaborativo com a equipe não vamos lá galera olha só o único misto vermelho aqui olha só o único misto vermelho esse carrinho verde ali verde azulado gostaria de testar ele aqui também mas não sei se ele é bom de curva eu queria um carro bom de curva aqui né não sei se ele é melhor do que o fantasma branco referente à curva de novo gente não pode ser não então duas derrotas e uma vitória só porque eu comecei a gravar mas faz parte né então vamos para mais uma corrida vamos lá acho que a gente vai ficar tudo na liderança será vai ser muito bonito assim se for vai ficar muito bonito e vamos explodindo aqui pô beleza dois a dois só falta uma para eu conseguir aí subir para o diamante cara só falta um subimos bonito conseguimos o perfeito na corrida se você não lembra que que é ranqueamento de é ganhar mvp perfeito veja aí a minha tutorial né de como ser um mvp o que que é um mvp numa corrida que é isso aí que mostra sempre e quase sem é no resultado das corridas né e para quem acompanha meus vídeos vê que eu sempre sou líder normalmente era né consegui só 12 o cara aqui o rafael foi 23 se você não sabe olha aí no card vai estar passando na tela clica aí para você já abrir a aba e saber um pouquinho mais sobre mvp para não com maiores detalhes né vamos lá será que eu sou o único miss vermelho novamente eu sou o único miss vermelho aqui o que eu gosto da corrida de itens né é isso aí mesmo com classe até com classe b a classe b não classe d né o azulzinho que a gente começa eu cheguei a zoar com os colegas aqui conseguimos até usar temas vitórias inclusive com esse carro basicão né nem vou usar esse item não porque vai que não acredito nisso e vai 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 não acredito que eu perdi a não viu que isso é bom então vamos começar aquela história novamente né fazer o que que jossa sou é para conseguir esse feito já estou a cinco correntes cair para o 25 subi de novo por 50 chamei meu maridão né para me ajudar aí nessa empreitada e a gente tá indo bem vamos ver se o gosto aqui e participa aqui com a gente não cara eu vou te chamar pera aí e do que é o que eu tô fazendo? eu vou te chamar para mim aqui ó eu vou te chamar por aí fala então... então vamos ver se o Bim vai me ajudar aí a subir finalmente esse diamante cada dia mais próximo Os felizes, os que se acham bonito e lógico, com quem eu casei, ele é um anjo, vocês viram né, tem até uma auréola lá na cabeça, e ele tem um carro azul velho, fala certo, tem que conversar com ele depois, tô achando que ele é, será que ele é flit player, já torrou um dinheirinho aqui hein, vamos lá, parabéns pra mim, um ponto, tomei, não bateram né, nossa gente, me ajude aí, proteger aqui né, pegar dois itens, bater nessa galera, deixar que vocês peço, vamos lá, todo mundo junto, vou deixar aqui pra pegar o atalho né, um atalho, nossa que horroroso, aquilo não mande muito de atalho né gente, então, galera de corrida de itens, não mande de atalho, nossa sério, tô tão longe assim, beleza, agora só aquele misto suporte, vamos ver, primeiro, segundo, então dá pra usar aqui, de boa, precisa acelerar o neguinho aqui, o carinha tá com dois, ah, passou pra mim, pensei que eu não ia passar não né, passa o outro aí nézinho, ó, esse aqui tá, ó, viajei, prestei atenção ali, e tomei pra frente, nossa, destruí né, aqui, de boas, cadê os inimigos, tô tão longe assim, consumindo bem nada, cadê os rombados, cadê os caras, aqui, nossa, acertou bem, se passar eu uso aqui, vamos ver se vai dar certo ainda, acho que deu, acho que deu, acho que deu, aê, e finalmente alguém com MVP maior do que eu, e a equipe foi boa também, que até o Kirita aqui, né, do Shor de Arte Online, tá nos ajudando nessa empreitada, né, rumo ao meu diamante. Um misto vermelho, um carco na misto vermelho, um misto vermelho, um carco na misto vermelho, bora lá, tem esse amarelinho estranho, mas até que tô vendo ele bastante aqui, hein, essa tinta cabulosa aqui, quem tá aqui em último, passa aí pro último, já dois itens aqui de boa, passa pro primeiro, a primeira já tá pro último, não tô vendo nada dos tintas, aí é tenso, hein, toma aí neguinho, é, tô vendo aí, toma, toma aí vocês também, tomei pra frente, tô em que lugar? Quarto lugar agora, e o negócio aqui tá punk, passar o beam, mas aí toma também, deixar de ser esperto, tem que pegar dois itens, tem que ter a maldade aqui dos dois itens, hein, é, eu não peguei do jeito que eu gostaria não, mas, ó, dois itens, viu, tem que ter a maldade aí dos dois itens, jovens, o cara vai tá no turbo, pegar ele no turbo vai ser da hora, tô vendo nada, nossa, que inferno, vamos ver se dá pra pegar ele, peguei, toma, extraí, ó, e como desativa isso, eu não sei desativar, ó, passei pro primeiro, ó, uma nota, hein, passa pra mim, eles passaram, passaram, aí, tomamos todos juntos, juntos unidos, quebrar aqui, toma raia aí, pra vocês deixarem de ser otários, pegar dois itens, passar pro sexto aqui, segurar de boas, dois itens, não foi dois itens, mas acertaram o beam, não, passar aqui, né, ver se dá pra pegar dois itens, peguei dois itens, quem tá em último, ninguém, tem que soltar esse raio aqui, do caralho, ô, inferno, hein, toma aí, de novo, pra o beam ser o primeiro, novamente, vamos lá, dois aqui na equipe, na frente, só eu aqui, e assim, mais uma vitória, ô, casei, foi bem demais, e assim, duas vitórias consecutivas, e ficamos com sete vitórias consecutivas, cara, se eu conseguir formar, a equipe com dois jogadores, como vocês podem ver, é muito fácil subir na ranqueada, se você elaborar uma boa estratégia, porque a galera da ranqueada, é muito desunida, sério, vamos ver aí, se esse carinha nos ajudou, aí, ele ajudou, eu tava jogando, sozinho que eu caí pra 25, né, e, tipo assim, era, tipo, das cinco vezes que eu joguei, e saí perdendo, eu perdi mais de cinco, né, perdi quatro pontos, e às vezes perdia três, era muito zero, zero, era muito tosco, misericórdia. Então, vamos lá, o único místil vermelho aqui, ah, não, tem mais um místil vermelho, viu, dá pra, tem muitos místil vermelhos, jovens, então, é isso aí, ó, é ter força de vantagem, elaborar uma boa estratégica, que a inteligência vence. Vamos lá, cortar o caminho aqui, pôr, passar aqui, ó, nós ia passar, e apertou, sai, toma aí, só sei, assim, você não deveria estar aqui, né, três azuis na frente, nossa galera, bateu na pilastra, não foi bonito, que inferno, eu não acerto isso, de jeito nenhum, ó, bombado, vem, passa os itens de ataque aí, por gentileza, passar pro BIN, né, que ele tá em segundo, então, precisa acertar o primeiro, o primeiro tem que, tomar mesmo, e aí, o primeiro, o primeiro, o BIN tomou aqui, ô, perdi meu item, BIN de novo, aí, protegeram, ó, a equipe aqui, tá da hora, toma aí, a gente, com neblina na cara, a gente ainda, acerta o neguinho, viu, né, a gente é bom de mira aqui mesmo, vamos lá, toma aí, sai daqui, olha, ia pegar dois itens, nossa amiguinha em quinto, pega essa tempestade aqui, por gentileza, isso, obrigado, tomei aí também, tomei outro, fala sério, tem que pegar dois itens, mas, não deu, não deu, vamos pegar dois itens, que bosta, ó, o BIN tá cheio dos escudos, isso é bom, ó, o outro ali, nem passou no, aqui, cara, esse, toma aí, BIN, toma, toma, na hora, ele tá com dois itens, que tenso, é, ele vai poder usar, conselho, então vamos usar, a máxima é eu que passo ali sozinho, né, deixa ele usar, oh, passei pra mulher, oh, já sabe, deixa eu ver a mulher, não, é, tomamos, hein, é, 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 e aí, olha só, três vitórias seguidas, que delícia, assim que eu gosto de ver, viu, né, é só você escolher um bom parceiro, que você será promovido rapidamente, você e o seu parceiro, e aí, cheguei no diamante, graças a corrida de itens, gente, nada de ficar decorando drift, não, aí, ó, maravilha, diamante, então, se você, a primeira vez que você tá aqui no canal, aqui é um canal que a gente investe em corridas de itens, eu já tenho um tutorial de corridas de itens, de como montar uma equipe, pelo menos uma estratégia inicial, você poderá acessar tudo aí na playlist, que vai estar o link na descrição, e o que é esse MVP também, que faz você ganhar mais pontos, na ranqueada, se você curtiu esse vídeo, não deixe de compartilhar aí, com o seu clube, com a sua equipe, que agora eu vou mudar de carro finalmente, e começar o meu carrinho branco, que ele nem tá upado, por falar nisso, né, tem como mostrar aqui, mas ele nem tá upado, comprei ele, mas não cheguei a upar não, ele tá sem modificações, tenho que modificar aqui, ele, mas depois eu faço isso, eu dava pra tentar usar ainda o vermelho, mas, o misto vermelho, mas eu tô querendo, tá bom, né, vou vestir, não sei o que, se não, mas tô querendo mudar de carro, que eu já tô jogando com o misto vermelho, há muito tempo, então, reforçando, não esqueça de dar aquele like, se você, quer dar uma moral pro canal, e se inscrever, se você não for inscrito, que agora eu vou trazer, pelo menos, dois vídeos de Speed Drifters, aqui no canal, e se aumentar a quantidade de, visualizações, quem sabe, aumenta aí a quantidade, de vídeos de Speed Drifters, aqui também, que atualmente, o que tem mais visualizações, é Mortal Kombat, por isso que eu trago mais vídeos de Mortal Kombat, mas eu gosto muito de Speed Drifters, e conto com a ajuda de vocês, pra eu poder trazer mais vídeos de Speed Drifter aqui, com aquela curtida, aquela inscrição, para que o meu vídeo seja mais divulgado, e assim, eu alcance mais visualizações, beleza? Então, vou ficando por aqui, e nos encontramos, nas próximas corridas, valeu, e fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.